No dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e nesta terça-feira a Escola do Legislativo promoveu uma palestra sobre os desafios e conquistas das mulheres na política. Uma das convidadas foi a ex-deputada federal constituinte Ana Maria Ratz, que na Câmara Federal compôs a bancada feminina que era de 26 mulheres. Naquela época as parlamentares se uniram, se organizaram e aproveitaram para criar a articulação, a luta pelos direitos das mulheres, onde conseguiram emplacar várias propostas em um legislativo em que a maioria era de homens. Esse grupo ficou bem conhecido no Congresso Nacional. Olha, eu vivi com uma intensidade muito grande porque foi o momento em que eu me dediquei inteiramente à construção da Constituição. Eu tive 468 emendas apresentadas, tive 120 aprovadas na íntegra no texto constitucional. Então, quando eu pego a Constituição hoje, eu digo, tem 120 conclusões minhas aí nesse texto e eu me sinto muito importante por isso. A gente juntando tudo isso, um dia eu ouviu um falando assim para ele, para o outro, no corredor. Lá vem o lobby do batom, elas pintam aquela boca e acham que o que elas vão falar nós vamos aceitar. Aí aquilo deu um estalo na gente, tipo, pô, eles estão gozando que nós pintamos a boca, mas é com a boca que a gente parlamenta aqui, não é? Então, vamos transformar esse negócio de lobby que ele falou do batom, de gozação, numa coisa positiva que faça com que a gente marque a diferença. Então, em vez de uma caneta, vamos trabalhar com batom. Para dar sequência aos ideais políticos, a deputada Renata Souza foi reeleita para o segundo mandato na Alerje, com a maior votação da história da Casa Legislativa. Renata preside a Comissão dos Direitos da Mulher e sabe que a luta pelos objetivos na política do Estado é grande. A gente precisa lembrar que a violência política de gênero é uma realidade, nós precisamos lembrar que o feminicídio político de Marielle Franco também precisa ser desvendado, ou seja, mulheres na linha de frente da política sofrem processos de violências que são diferenciados nessa sociedade que é machista, racista, LGBTfóbica, E mais que isso, uma sociedade que nega a possibilidade de mulheres pretas faveladas como Marielle e eu cheguemos nesse lugar de cabeça erguida, fazendo uma política de maneira concreta e ligada às lutas sociais. Durante o encontro, foi apresentado o estudo de mestrado sobre a cidadania feminina, em que um comparativo da última legislatura com a atual mostrou aumento de 13 para 15 deputadas. É um aumento muito significativo, porque nós só tivemos, na verdade, duas legislaturas com esse número de deputadas, a oitava e essa décima terceira. Isso é muito importante, porque é um espaço político que precisa ser ocupado pelas mulheres. A estudante doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, Letícia Sabatini, apresentou pesquisas sobre a violência política de gênero contra parlamentares por meios digitais. É um tema contemporâneo. Na verdade, a violência política de gênero sempre existiu, mas agora a gente está começando a falar mais sobre isso, a pautar mais o debate. Então, eu acho que espaços como esses aqui, concedidos pela LERJ e pela ILERJ, são muito importantes para que a gente possa debater a violência política de gênero, principalmente nos espaços digitais. Música Música Música